Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje, gente, eu tô um pouco sumida aqui do canal, né? Então eu vou explicar o motivo do meu sumiço. Primeiro motivo é porque eu tô doente, tá bom? Então desde o dia 31 que eu tô doente, eu ia gravar vídeo Arrume-se Comigo pra passar o ano novo. Eu iria fazer um vlog do meu ano novo, né? Que eu não passei na minha cidade, eu passei em outra cidade. Então iria ser vídeos legais pra me postar aqui. Mas como eu tava doente, então quando a gente tá doente, a gente fica um pouco desanimada pra gravar vídeo, né? Fica só o corpo querendo cama, então não dá pra gravar. Então foi isso que aconteceu, por isso que eu não tava gravando um vídeo aqui pro canal. Mas hoje, né? Terça-feira, porque provavelmente eu vou fazer esse vídeo hoje. Vou postar hoje mesmo, porque eu já tô uma semana sem postar nada pra vocês. E tem muita gente já perguntando quando vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje, tá bom? Menizou mais a cara de doente. E vamos gravar vídeo. E no vídeo de hoje será um vídeo bem diferenciado aqui, que eu nunca trouxe esse vídeo pra cá. Que é mostrando os meus looks de congregar, de ir pro culto. Vi vários desse vídeo, né? Que são montando looks pra ir pra igreja, essas coisas assim. E eu vou fazer basicamente esse vídeo. Só que eu vou fazer basicamente um tour, mostrando pra vocês todos que eu tenho. É que eu tenho muita roupa de ir pra igreja. Então só em um vídeo não iria dar pra mostrar tudo. O vídeo iria ficar longo, longo, longo. E eu vou começar dos vestidos. Então eu vou mostrar pra vocês 10 inspirações. Pra vocês se inspirarem e ir pra igreja com seu look maravilhoso. Depois eu vou fazer a segunda parte. Óbvio que se você gostar, é deixar muito like. E comentar aí também abaixo que você gostou do vídeo. E se você gostar, eu posso fazer a segunda parte dos vestidos. E a terceira com saias e blusas. Porque saias e blusas, eu tenho menos. Então é isso. Vamos lá pro vídeo, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like de vocês. Comenta aí abaixo. Se inscreve no canal também. Que estamos rumos aos 800. Então bora lá. Vou fazer um mini tour aqui pra vocês. Mostrando eles. E depois mostrando no meu corpo. Então é isso. Bora lá pro vídeo comigo? Mostrando pra vocês um mini tour aqui pelos meus looks de culto, ó. Só é daqui pra cima. Então, aqui é os vestidos. Aliás, aqui é as saias e blusas que eu vou fazer em outro vídeo pra vocês. E eu vou, ó, montar vários looks com essas saias e com essas blusas, tá? Aqui são os vestidos. Mas eu já tirei os vestidos que eu vou usar nesse vídeo. Já tá ali em cima da cama que eu vou mostrar pra vocês. E esses aqui são os que sobraram pra me fazer a segunda parte do vídeo. Esses são os vestidos que sobraram, tá bom? E é isso, gente. E eu vou mostrar pra vocês todos em cima da cama, tá? Os looks que eu vou usar nesse vídeo. E é isso. Bora lá? Ó, gente. Já coloquei aqui em cima da cama. Ignorem aqui que o sol tá batendo forte. Então, são dez vestidos, né? Que eu vou vestir. E aqui na cama só deu... Cinco. E, ó, gente. Primeiro vai ser esse look aqui. Esse preto. Que eu sou apaixonada por esse vestido. O segundo look vai ser esse. Eu vou mostrar sempre por longe porque depois vocês vão ver no meu corpo. O terceiro vai ser esse. O quarto vai ser essa jardineira. O quinto vai ser esse. E aqui ainda tem mais cinco, ó. Tá? Então, só mostrando aqui por longe pra vocês. E... É isso, gente. Vamos lá. Não poderia deixar de começar o vídeo com esse vestido que eu amo. Sou apaixonada por ele, né? Esse preto nada, nada, nada básico. Vocês podem usar com a blusinha por dentro. Eu só uso com a blusa por dentro. Mas nesse vídeo eu fiquei sem blusa só pra mostrar pra vocês ele real. Então, ele tem essa manga, tem esse decote. Tem esse detalhe aí na cintura, né? De renda. Que dá o charme total nele. Isso é o que eu amo nele. E também embaixo ele tem essa renda aí que mostra a perna. E atrás é um pouco menor do que na frente. Próximo look é esse vestido maravilhoso que eu usei no meu noivado. Ele tem as mangas bufante. E atrás ele tem essa maçã aí que dá pra você fazer um laço. Só que como eu não sei fazer um laço sozinha, eu fiz só esse nozinho aí. E ele é maravilhoso na cintura. Deixa bem preenchido. Tem esse decotezinho que eu amo. Ele também vem com bojo. E abaixo ele tem esses babado aí. E é maravilhoso. O próximo é esse vestido maravilhoso que você encontra na minha loja, tá? E, gente, ele é maravilhoso com essas estampas aí de rosas azul e branca. E um comprimento também maravilhoso. E tem esse detalhe aí acima no decote que dá o charme, né? No vestido. E eu amei. E esse vestido eu tava apenas vendendo por R$75,00, gente. E o próximo é esse vestido jeans também, que é o meu preferido. Tem essa manga bem leve aí. Tem gola, né? E esses botões aí. E tem essa amarração na cintura que é o que dá o charme no vestido. Que você puxa a amarração e o vestido abaixo ele fica bem soltinho. Ó, fica maravilhoso. Eu amo esse vestido. O próximo é esse rosinha todo na renda, todo rendado. Acima ele tem essa manga, é ombro a ombro. Que essa manga também é toda bordada em flores. E vem com umas pedrinhas também, né? Umas pérolas. E ele é todo na renda. A renda dele é muito boa. Eu tenho esse vestido faz muito tempo e nunca se rasgou. E abaixo também ele tem um forro, né? Que dá certinho as cores juntas. Gente, ele é maravilhoso também. O próximo é esse famoso basiquinho, manga longa. E ele também tem gola, tá bom? Ele é um vestido que dá pra você usar com tênis, com salto. Você que escolhe. E nessa manga ele tem esse detalhezinho aí. Que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. E vão ignorando essa abertura aí. É que o botão já tá quase saindo. E abaixo também ele tem a mesma estampa que a manga, né? Dá pra você usar com cintinho também esse vestido. Fica muito lindo. Mas eu prefiro usar assim, soltinho. Porque com cinto ele fica mais curto. Então ele é maravilhoso, gente. E ele também tem botão de cima a baixo, tá? O próximo é esse vestido lindo que vem junto com esse bolero. É conjunto os dois. E esse bolero ele vem com essas pedrinhas aí. Que dá o charme nele, né? E vestido nessa estampa também. Que eu amei. Tem essa faixinha no meio aí. Que dá uma cinturada em você. Um comprimento bom também. E eu amo ele. E, gente, vão ignorando a voz um pouco rouca assim. É que eu ainda tô doente, tá? Tô gravando esse vídeo, mas eu tô muito doente ainda. Então a voz tá indo um pouco assim estranha. O próximo é esse vestido que eu já mostrei em algum vídeo aqui. Ele tem essas duas cores aí. Um rosinha com preto, né? Tem esses botões também. E tem esse cinto. Tem esse lugarzinho aí pra colocar o cinto também. E atrás ele é uma cor só, tá bom? Ele também tem essa fenda bem pequena aí abaixo nele. E as mangas deles também são bufantes. O próximo é esse vestido cinza. É que tem a gola alta. Isso dá o charme no vestido. Tem essas manguinhas com essas preguinhas aí. Que são lindas também. E o tecido dele é muito bom no corpo. Ele tem essas fendas aí dos dois lados também. Dá um charme muito grande no vestido. E eu amo ele, gente. E finalmente é esse é o último vestido. É esse longo que é o meu vestido preferido. Ele tem elastec acima. A manga dele é 3 quartos. Tem essa faixinha aí também. Que é tipo um cinto pra você amarrar o vestido, né? E essas estampas deles estão muito lindas atrás. Você pode dar uma puxadinha também. E é isso. Eu tô gravando em meia tubão raio. Deu cada um aqui. Se vocês verem. Mas estamos aqui. O coração fica... Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Mostrando 10 looks, 10 inspirações. Montei 10 looks pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like de vocês. Comenta aí abaixo. Se inscreve no canal. Como que eu pedi pra vocês no começo do vídeo. Me segue no Instagram que vai estar passando aqui abaixo. E também vai estar o link na descrição. Vai estar lá na descrição. Me siga no Instagram. Um link do lado. Que é só você clicar nesse link. Você vai parar no meu Instagram. Então é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? E um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!